Bem pessoal do Viver Junto, eu sou Fabiano Mazeu E eu sou Denise Garceroni E hoje a gente vai mostrar um review do hotel que a gente ficou aqui em Tóquio O hotel Roridomi Vila E Nihombashi Roda a vinheta Roda a vinheta Bom pessoal, a gente já fez um vídeo, se vocês tem um aqui em cima Com o card de a gente falar de como a gente escolheu os hotéis aqui em Tóquio E uma das questões que a gente apontou é a localização Localização é uma coisa muito importante para você se locomover em Tóquio Já que você não pode alugar carro nem dirigir por aqui Então você tem que usar o transporte público Que é muito bom Então um dos pontos que a gente foi com prioridade foi a localização E a gente escolheu esse hotel por essa localização O hotel é bem simples O quarto é bem pequenininho, como vocês vão ver É, e tem uma pegadinha, né, que você tem que ficar atento Porque não foi um erro, a gente sabia disso Ele é chamado aqui de... A cama de solteiro extra-largo, né Não, casal é... Não, solteiro extra-largo Solteiro extra-largo É, solteiro extra-largo É uma coisa que você tem que ficar atento Mas para os padrões do Japão, é, tá Falta um pouco de espaço Um pouco não, falta bastante Mas é um hotel que deu para atender bem as necessidades Aqui tem máquina de lavar com moeda Que você... A gente não precisa sair, procurar uma lavanderia, né Ou pedir para lavar Nós mesmos podemos lavar nossa roupa Lavamos, secamos Apesar dos problemas com umas americanas de um outro apartamento Que mexeram na nossa roupa Mas isso faz parte E... mas o hotel até que foi legal A localização dele é muito boa Ele está muito próximo aqui a... Aqui Rabara Aqui Rabara Aqui, aqui Rabara Que é uma... a região dos eletrônicos aqui De... de... de Tui Tóquio Que tem bastante game Bastante coisa Quem gosta desse tipo de coisa É um lugar pertinho, você vai a pé A gente foi até também o tempo Relativamente perto de Asakusa, né Foi o que? Uns... 3 quilômetros 3 quilômetros Mas um caminho muito lindo Muito legal Então é bom caminhar, né Para você... é... conhecendo a cidade A gente passou pelo... pelo Sumida River, né Pelo Rio Sumida É... isso foi bem legal Foi bem legal Caminho bom, gostoso Então é fácil... é... a estação Tóquio Station Que é a principal de Tóquio Onde sai a maioria do Shinkansen Ela não é tão longe Então... são coisinhas que você tem que levar em consideração Quando você for escolher o hotel Então... vamos conhecer o hotel Mas antes de você conhecer o hotel Eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal Clica, se inscreve E clica no sininho que vai aparecer lá embaixo Para você receber as notificações dos nossos novos vídeos Não só de viagem... dessa viagem para o Japão Mas como de todas as nossas viagens Os artesanatos que a Denise faz As dicas de organização da nossa casa Tem muito conteúdo que a gente faz Afinal, é a nossa vida A gente quer mostrar para vocês Então... vem viver junto com a gente É o nosso tema Se você tiver alguma dúvida Quiser fazer alguma pergunta Ou se de repente eu fico hospedado aqui no hotel E quiser colocar uma observação Deixa aí embaixo nos comentários Que a gente sempre responde E se você curtiu o vídeo Deixe um joinha também Porque isso mostra para a gente Que você está gostando aí do nosso conteúdo E também ajuda no crescimento desse canal Ajuda a levar esse conteúdo para mais gente Que está interessada em saber sobre hospedagem Aqui em Tóquio, no Japão Vamos lá? Aqui tem uma máquina de lavar Uma secadora Lá em cima um sabão Uma máquina de gelo E aqui Uma máquina de cartão Para televisão Já vou explicar Lá no quarto Para que serve E aqui é muito importante Quarto para... Não, o fumante não está pegando Não está dando foco Mas está escrito no smoking É com chave, tá? Então, eu já deixei o quarto aberto Porque é um pouquinho duro E essa aqui é a configuração Essa aqui é a configuração do andar Então, os elevadores aqui Logo depois tem a lavanderia Que não está marcada aqui Mas é a lavanderia E aí os quartos O nosso quarto é esse Aqui E é isso aqui, ó Gente Eu estou encostada na... Na porta Do quarto Ele é bem pequenininho Aqui já tem a mala do Fabiano Porque não tem aonde colocar E vou andando Você já vê aqui a cama Que é uma cama de casal dupla Ou uma cama de viúva Como a gente chama no Brasil Um espelho grande Oiê Aqui já está uma baguncinha Nossa, mas é uma... Uma escreveninha Tem um banquinho A TV pequena Lembra da máquina de cartão? Está aqui, ó É esse aparelho É... Porque tem só os canais abertos Se eu quiser outros canais Eu compro o cartão E insiro aqui Para poder ter acesso A outros canais Tem um frigobar Que ele está vazio A gente compra as coisas E coloca aí E aqui o que a gente tem É essa... É... Garrafa elétrica, né? Para ferver a água Tem dois saquinhos de chá Uns copinhos aqui Para tomar água Que pode ser bebida Embora vocês estejam vendo aqui Uma garrafa É... De água mineral A gente pode beber água Da torneira aqui E dois copinhos Para chá E é isso Ali no canto Que tem uma baguncinha Minha É... Uma cadeira Né? No cantinho aqui Então estão as mochilas E aí vocês devem estar perguntando Está só uma mala? Onde é que está a outra mala? A outra mala está embaixo da cama Porque é esse o espaço, né? Então olha Estou encostada na janela E não consigo nem filmar A cama inteira O quarto é realmente Bem pequenininho Bem apertado Ar-condicionado E... Ali tem uma lanterna, né? Estranho, né? Uma lanterna no quarto de hotel Mas isso aqui no Japão É necessário Porque em caso de catástrofes Do tipo terremoto Do tipo tufão E que você fique sem luz Tem a lanterna, né? E aqui a gente tem Na parede controle de luz E um relógio com despertador Não tem guarda-roupa Tá? Se quiser Tem uns cabides aqui Que a gente pode pendurar a roupa E agora a gente vai Olhar aqui então O banheiro Esse aqui é o banheiro Preciso gravar com uma grande angular Porque de outra forma é impossível Pra eu entrar no banheiro Tem um degrau, tá? Ele tá Olha a diferença aqui Do meu pé pro chão Pra cima Vamos lá Aqui A gente tem um furor Um chuveiro Uma pia E aqui no vaso sanitário Que a gente não costuma mostrar O vaso sanitário Mas aqui no Japão Ele é uma atração à parte Com todos esses controles aí Na tábua privada Na tábua privada Só de sentar Já começa A verter água E aqui tem um varalzinho Tipo um varalzinho Fabiana 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 E essa aqui gente É a janela de onde A gente viu Apaga a janela de onde a gente assistiu A passagem do tufão Janela vedada Ela não abre Ela não abre E aí Curtiu esse vídeo? Se curtiu Dê o seu joinha Isso é muito importante Isso é muito importante pra gente Faça seu comentário Se você ficou com alguma dúvida Ou se você quiser saber mais Sobre esse hotel E a gente puder Claro Responder pra você Se você já ficou também nesse hotel Ou tiver alguma outra dica De hotel aqui na região Comenta aí Divide aí com as pessoas Se você ainda não se inscreveu no canal Aproveita pra se inscrever agora Corre, se inscreve Clica no sininho Pra receber as notificações E fica por dentro De todas as novidades Que a gente publicar por aqui Um beijo Um abraço E até a próxima Vem ver junto com a gente Vem